Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal. Pessoal, olha só que lindeza esse barradinho, muito lindo, estou apaixonada por esse modelo, muito fácil, muito rápido, apenas três carreirinhas, você confecciona rapidinho, tá? Esse barradinho, e ele é bem facinho, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, que é crochê, que é barradinhos de crochê, eu já te convido a deixar o seu gostei aqui no vídeo. E você que é novo, que ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho aí para todas as notificações, para não perder nenhum vídeo, tá? Para quem ainda não sabe dessa novidade, esse é o nosso primeiro barradinho da nossa playlist de barradinhos econômicos de apenas três carreirinhas. Barrados delicados, fáceis, rápidos de confeccionar, e fica uma lindeza. Eu tenho muitos modelinhos de barradinhos de apenas três carreirinhas para estar trazendo aqui para vocês, para fazer a nossa playlist de barradinhos econômicos. Então, se gostou, já deixa o seu gostei no vídeo e se inscreve para mais vídeos. E aí, pessoal, eu quero falar um pouco desse barradinho, como vocês estão vendo, eu confeccionei ele com duas cores. Confeccionei também ele de uma cor só, ficou muito lindo. Olha só como esse barradinho é delicado, muito, muito lindo, estou apaixonada por esse modelo. Fiz ele também, ó, no mescladinho, ficou muito lindo, com duas cores e eu amei. O que vocês acharam? Deixe aí nos comentários do nosso primeiro barradinho da nossa playlist, tá, pessoal? Que está muito legal. Então, deixa eu explicar aqui para vocês, ó. Nós utilizamos aqui, ó, pontos bem fáceis, tá, ó. Usamos o lequinho, né, que é bem facinho. Aqui a gente vai utilizar, pessoal, ponto alto triplo, tá? Durante a videoaula, eu passo dica para vocês para como fazer, principalmente para quem é iniciante, que tem certa dificuldade de estar confeccionando o ponto alto triplo. Aqui a gente trabalha os picôs, ó, que fica muito lindo. Ponto alto duplo, essa última carreirinha. E bem fácil, pessoal, tá? Se caso o seu ponto ficar muito apertado, esse barradinho, eu vou te passar agora umas dicas bem legais. Aqui, ó, na nossa primeira carreirinha, a gente usa aqui apenas uma correntinha, tá, de separação para fazer o ponto baixo. Você pode estar fazendo duas. E aqui também, ó, durante, tá, as correntinhas de separação no ponto alto triplo. Se caso o seu ficar muito repuxado, você pode fazer com duas correntinhas. Até porque a linha que eu uso, pessoal, é a linha Anne. Se caso você for fazer com a linha de seda e for um pouco mais grossa, você pode fazer essa adaptação, tá? Fazendo mais uma correntinha de separação aqui, ó, entre os pontos. Não vai dar problema nenhum e vai ficar super lindo também o seu barradinho, tá bom? Então, deixa eu falar pra vocês. Esse barradinho aqui, pessoal, pra esse pano, tá, que eu utilizo, eu fiz um total de 33 caseados, tá bom? Esse barradinho, ele é múltiplos de 6 mais 3. Então, pessoal, esse barrado, como eu já falei pra vocês, é múltiplos de 6 mais 3. Como que eu faço pra saber os múltiplos, tá? Eu vou dar uma explicada aqui bem rápida, até porque a gente tem muito iniciante aqui no canal. E muitas das vezes fica me perguntando, mandando mensagem no Instagram, tá? Pra tirar as dúvidas e eu vou explicar aqui como que eu faço a contagem, tá, ó? Eu já fiz antes e sei que ele é múltiplos de 6 mais 3. Como que eu faço? Eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e me sobrou 3. Então, ele é múltiplos de 6 mais 3, tá? Se caso o meu pano fosse maior aqui, eu quisesse fazer mais um motivo desse aqui, ó. Eu ia fazer aqui mais 6 caseados, tá? Que é o total de caseados pra fazer esse motivo aqui. Nesse pano, eu fiz aqui, ó, 5 motivos, tá bom? Então, se caso eu quisesse fazer mais um motivo, eu tenho que fazer mais 6 caseados, tá? Então, esse é o nosso barradinho da nossa primeira videoaula da playlist de barrados econômicos de 3 carreirinhas, tá? Agora, eu vou passar pra vocês a lista de materiais. E pra essa videoaula, pessoal, eu vou tá utilizando aqui, ó, a minha linha Anny, tá? Na cor branca. E vou utilizar também, ó, a nossa linha mesclada. Essa cor aqui, ó, a 9976. É um mescladinho muito lindo. Eu vou tá utilizando minha agulha número 2 e uma tesourinha para os arremates, tá? Então, separa o seu material e vem confeccionar, tá bom? Esse lindo barradinho. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo. Compartilha esse vídeo, pessoal, nos grupos de crochê. Pra aquelas pessoas também que gostam do crochê, tá? De barradinhos. Então, compartilha. Comenta aqui embaixo o que que você achou desse lindo barradinho. Vou ter o maior prazer de ver o seu comentário, tá? Lembrando que é um barradinho de apenas três carreirinhas bem fáceis. E você pode brincar aí com as cores, tá? Então, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Pessoal, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Eu vou começar aqui, ó, com o meu fio na cor branca, tá? Vou fazer aqui, ó, o meu nozinho inicial. E vou começar aqui pelos caseados, tá? Nesse barradinho, a gente vai precisar de um total de 33 caseados. Eu vou mostrar aqui pra vocês, como sempre eu faço em todas as videoaulas de barradinho. Como que eu faço, tá, os meus caseados. Ó, entrei aqui, ó, bem no cantinho com a agulha. Vou puxar aqui, ó, o fio fazendo a laçada. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo alongado. Feito o meu primeiro ponto baixo alongado, eu vou fazer duas correntinhas. E vou vir aqui, ó, bem no cantinho. Vou entrar com a agulha, furando aqui o pano. Ó, entrei aqui com a agulha, tá, ó, bem na pontinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu faço mais duas correntes. E volto aqui, ó, no mesmo lugar que eu iniciei. E faço um ponto baixo alongado. Fazendo aqui o meu primeiro caseado, tá? Faço duas correntes. Dou um espaço aqui, ó, no olho metro. E faço o meu próximo caseado. Duas correntes. O meu caseado sempre eu faço aqui, ó, de duas correntinhas, tá? Mas você pode fazer o seu aí normal, de três correntinhas ou duas, como você já é acostumado a fazer. Eu vou terminar aqui, ó, chegar lá no finalzinho. Eu volto com vocês, tá? Vou terminar aqui o meu caseado. Fazer os 33 caseados e volto já com vocês. Pessoal, chegou aqui no finalzinho. Agora, eu vou fazer o meu último caseado, tá, ó? Vou fazer as duas correntes. E vou prender aqui também, ó, na ponta, tá, ó? Eu vou prender aqui igual que a gente prendeu lá no início. Vou pegar aqui minha agulha de tapeceiro. Aí, entrou. Ó, prendo aqui com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu faço mais duas correntes. E entro aqui no mesmo lugar, tá? Ficando assim, ó. Essa é a primeira carreira de caseados. Pra esse barradinho, a gente tem que começar ele do lado direito, tá? Porque são três carreirinhas. Então, pra última carreira ficar do lado direito. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o meu fio, pra depois eu terminar, tá, ó? O caseado, porque eu tô gravando a videoaula pra não demorar muito aqui o vídeo. Então, eu vou começar aqui, ó, do meu lado direito. Caso seu, você termina todo aqui, ó, das laterais, tá? Até chegar aqui, ó, pra não cortar o fio, tá bom? Eu vou cortar, porque eu tô gravando a videoaula. E vou começar aqui do lado direito, tá? Eu vou entrar aqui, ó, bem na pontinha. Normal. Como se eu tivesse, né, já terminado todo o meu caseado. E vamos começar aqui, ó. Vamos iniciar aqui, ó, com uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Feitas as quatro correntes, você vai laçar o fio. Vai pular aqui, ó, esse caseado. Vem no próximo, dentro das correntinhas. E vou fazer aqui, ó, um leque de três pontos altos. Separado por duas correntes. Duas correntes, volto no mesmo lugar e faço três pontos altos. Formando aqui um leque, tá? Ó, ficamos com um leque. Terminou o leque, você faz, ó, uma correntinha. Pula o próximo caseado à frente, vem em cima do ponto baixo alongado e faz um ponto baixo. Uma correntinha, laça o fio, pula o próximo caseado à frente, vem no próximo. E vamos repetir aqui, ó, um leque de três pontos altos. Duas correntinhas, volta no mesmo lugar e faz mais três pontos altos. Formando aqui, ó, outro leque. Faz uma correntinha, pula o próximo caseado, vem em cima do ponto baixo alongado e faz um ponto baixo. E essa vai ser a nossa repetição dessa carreira, tá? Vamos fazer leque nessa repetição até chegar lá no finalzinho. No finalzinho, vai sobrar um caseado e a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Chegando lá, eu volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz o último leque. Agora, eu vou fazer aqui, ó, três correntes. Laço o fio e venho aqui na pontinha e faço um ponto alto. Ficando assim, ó, tá? Aqui, a gente fez três correntinhas, porque a gente fez o ponto alto. Aqui no início, a gente faz quatro, porque é só correntinhas, tá? Pra dar aqui as nossas correntinhas de separação. Agora, aqui, eu vou virar pro lado avesso. Virando aqui, pessoal, a gente vai subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes, tá? Feito as cinco correntinhas, você vai vir aqui, ó, dentro do leque e faz um ponto baixo. Feito o ponto baixo, você vai subir duas correntes e vai laçar o fio três vezes na agulha, tá? Vamos trabalhar agora ponto alto triplo. Vou ficar aqui, ó, com três laçadinhas e mais aqui a alcinha da correntinha. Lacei três vezes na agulha, venho dentro do próximo leque e vou fazer um ponto alto triplo. Tirando todas as laçadas, ó, tiro uma, tiro duas, tiro três e tiro quatro. Laço novamente, faço uma correntinha de separação. Aí, laço três vezes novamente na agulha, venho dentro do leque e vou fazer outro ponto alto triplo. Aqui, ó, você vai segurando com o polegar, ó, pra facilitar, caso você seja iniciante, tirou uma, vai subindo o polegar. Tirei duas, sobe o polegar, tirei três, ó, e vai subindo até tirar todas, tá? Facilitando aqui, ó, segurando com o polegar o ponto pra não soltar, tá? As alcinhas. Agora, laço, faço uma corrente de separação, laço novamente três vezes na agulha, volto dentro do leque e vou repetir o ponto alto triplo. Uma correntinha de separação e vou fazendo pontos altos triplos. Separado por uma correntinha. Vamos precisar de um total de dez pontos altos triplos, tá? Separado por uma correntinha. Eu vou adiantar aqui, tá? O meu lequinho de pontos altos triplos e já volto com vocês. Prontinho, terminei aqui os dez pontos altos triplos, ó. Fiz o último, agora eu vou fazer duas correntinhas, tá? De separação. Venho dentro do próximo leque e faço um ponto baixo, tá? A gente vai fazer, ó, duas correntinhas aqui, duas aqui. Sempre duas de separação. E aqui, entre os pontos altos triplos, a gente faz uma correntinha, tá? Agora, aqui, ó, faço novamente duas correntinhas de separação. Laço o fio três vezes na agulha, tá? Venho dentro do próximo leque e vou repetir os dez pontos altos triplo. Separado por uma correntinha. Laçando sempre três vezes na agulha. Vem dentro do leque e faz o ponto alto triplo. Uma correntinha e volta dentro do leque e repete, tá? Essa vai ser a nossa repetição dessa volta. Eu vou adiantar aqui, chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês no último lequinho, tá? Pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho. Agora, vamos fazer, ó, cinco correntes igual que a gente fez lá no início, tá? Ó, três, quatro, cinco. Aí, venho aqui, ó, nessa terceira, né? Correntinha e fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui, a gente vai virar pro lado direito que vamos fazer a nossa última carreirinha. A minha última carreirinha, pessoal, eu vou fazer de outra cor, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha e vou cortar esse fio. Se caso você for fazer da mesma cor, você pode continuar aqui, tá? Nesse mesmo lugar pra gente fazer a última carreirinha. Olha só como que ficou. Muito lindo esse lequinho de ponto alto triplo, né? Fica bem legal, ó. Eu vou pegar aqui a minha outra cor pra gente continuar, tá? Prontinho, pessoal. Peguei aqui a minha outra cor, ó, vou trabalhar com essa cor aqui, ó, mesclada, tá? E vou vir aqui, ó. Se caso você for continuar com a mesma cor, você vai caminhar com pontos baixíssimo até a terceira correntinha, tá? Até chegar aqui, ó, na terceira correntinha. Se caso você for trocar de cor, você vai entrar aqui, ó, na terceira correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixo pra prender o meu fio. Feito aqui, ó, o ponto baixo. Agora, a gente vai laçar duas vezes, tá? Vamos trabalhar ponto alto duplo. Laço duas vezes o fio na agulha, venho dentro desse primeiro espaço aqui, ó, dos pontos altos triplo. E vou entrar e vou fazer o meu ponto alto duplo. Feito o meu ponto alto duplo, eu vou subir três correntes, venho aqui, pego as duas alcinhas do ponto e faço um ponto picô. Ficando assim, ó. Laço novamente o fio duas vezes na agulha, venho dentro do próximo espaço, faço um ponto alto duplo, subo três correntes e faço ponto picô. Laço novamente duas vezes o fio na agulha, venho dentro do próximo espaço, faço ponto alto duplo, subo três correntes e faço ponto picô. Mais uma vez, laço duas vezes o fio na agulha, venho dentro do próximo espaço, faço ponto alto duplo, subo três correntes e faço ponto picô. Agora, aqui, ó, laço duas vezes o fio na agulha, venho dentro do próximo espaço, faço ponto alto duplo, subo seis correntes, três, quatro, cinco, seis, e fecho aqui um ponto picô de seis correntinhas. Laço novamente duas vezes o fio na agulha, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto duplo, subo três correntes e faço um ponto picô de três correntinhas. Laço duas vezes, venho no próximo espaço e repito ponto alto duplo e um picô, tá? E vamos repetir aqui até chegar lá no último espacinho. Fazendo ponto alto duplo com um ponto picô de três correntinhas. Até chegar aqui, ó, no último espacinho. Laço duas vezes, cheguei no último espacinho, faço um ponto alto duplo, tá? Chegando aqui no último espaço, fiz o ponto alto duplo, não vou fazer picô nesse ponto. Eu vou vir aqui, ó, dentro desse ponto baixo e faço um ponto baixo. Ficando assim o nosso primeiro motivo, ó. Olha só que lindo que fica esse lequinho. Fica assim o nosso primeiro motivo. Aqui, ficamos com quatro pontos picô e um ponto picô de seis correntes. Aqui desse lado, ficamos também com quatro picô, tá? Feito aqui o ponto baixo, você vai laçar duas vezes o fio na agulha, vem dentro desse primeiro espaço. Vamos fazer um ponto alto duplo. Três correntinhas e faz o ponto picô. E vamos repetir a mesma coisa que a gente fez lá no primeiro motivo, tá? Fazendo ponto alto duplo e em cima você faz um ponto picô. Até ficar com quatro picôs, tá? Fiz o terceiro. Aqui o quarto. Laço duas vezes e eu no próximo espaço faço um ponto alto duplo, subo seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Faço um picô de seis correntinhas, laço duas vezes e volto no mesmo espaço. E faço um ponto alto duplo. Veja que a gente tá repetindo a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, no primeiro motivo, tá? E vamos repetir por toda a volta até chegar lá no finalzinho, tá? Essa mesma repetição. Bem fácil, bem rápido. E fica um charme, um tamanho ótimo, tá? Ó, de barrado com apenas três carreirinhas. Vou terminar o meu até o finalzinho e volto já com vocês. Pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá? Ó, fiz o meu último ponto alto duplo. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, a gente vai contar, ó, uma, duas, três. Na terceira, você vai entrar aqui, ó, com um ponto baixo, tá? Feito o meu ponto baixo, eu vou fazer uma corrente e vou cortar esse fio que a gente já terminou o nosso barradinho, tá bom? Ó, terminamos aqui o nosso barradinho. Você vem aqui, ó, eu sempre gosto de fazer isso, tá? Quando ele tem picô, ó, você dá uma puxadinha aqui, ó, só pros pontos ir pro lugar certo, tá? Pra formar o desenho do barrado, não puxa muito, tá bom? Pra não danificar os pontos, ó. Você faz isso aqui pra ficar tudo bonitinho o nosso leque. Olha só que lindo que fica esse barradinho. Muito lindo, muito fácil, bem rapidinho de confeccionar, ó. Dá pra fazer ele em duas cores, dá pra fazer ele em três cores, em tons de degradê, que fica muito lindo. Igual que eu mostrei pra vocês também no início do vídeo, tá? E dá pra fazer ele também de uma cor só, que fica muito lindo também. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse modelinho. Fiquem todas atentas aí, tá? Que vai vir muitos barradinhos lindos. Eu já fiz aqui vários, tá? Pra gravar pra vocês. E a gente vai liberando as videoaula pra vocês, tá bom? Dessa playlist de barradinhos de três carreirinhas. Estou amando fazer cada um mais lindo que o outro. Olha se seu sininho tá ativado pra todas as notificações, pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Todas as vezes que liberarmos vídeo novo aqui, você vai ser notificado pelo YouTube. Então, pessoal, essa foi a videoaula. Agradeço a todos que ficaram comigo até o final. Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho